Bate lá da mão, monta a mão! É o cheiro do sul! Isso! Então vai que toma, lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Essa música de bicho do rosto aqui, é a música mais tocada nas portas de 11, e hoje que a cheira vai ganhar! Tu vem na parada, tu que consegue entender, cheiro na balada, май, tudo dando certo, as amostras perto, adorei, adorei o cartaz! Não, não, sempre tem aquela E ficará dela E não chegou bem, isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Eu tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais eu se importar Pra gente se encontrar, ninguém pode saber Já pensei, canta aí, canta aí Hoje eu sou velho, eu amo hoje em dia com você Hoje eu sou velho, eu amo hoje em dia com você Você quer saber o que vai acontecer Porque a gente foge, eu mando a gente ver O jeito é, aí dá uma fugitiva de uma coisa O que vai acontecer, você quer saber o que vai acontecer Porque a gente foge, joga a mão pra cima Canta aí Vou mexer até logo Vamos lá, cara Vamos lá, cara Eu tô bem preparada Ninguém me segue, tem que ir Todos pagam pra viver Eu tudo não sei, mas eu tô esperto Eu tô se dotado da periferia Sem ter aquela Gaúchinha especial Só que você vai ter se dar o que mexe comigo Isso é um perigo Vamos rocha, vamos rocha, rocha Eu tô morrendo de vontade de te agarrar Quando se for, eu vou se pegar E as mãos de Deus, eu vou se encontrar E quando se for, eu já pensei Eu tô morrendo de vontade de te agarrar A mocha, a mocha, vai! O jeito é... Que dueta... Quando se for assim Você quer saber mais Sabe o que vai acontecer E a gente pode levar para os dinote Que tu é da Good 1,2,3,4,0... sabe o que vai acontecer E aí, de forte pra vocês E aí, forte! 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 Forne a minha cor de banheira Forne! Forne! Forne pra mim Pute o quanto a gente vê A saudade Forne pra minha cor de banheira Hoje, 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 hoje. Com o livro, depois a gente tem que ouvir a parada. Suíto! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai. Não, não.